Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Laco, mais um videozinho pra vocês E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a primeira emenda à Constituição Americana As 10 primeiras emendas da Constituição são conhecidas como Bill of Rights Então elas garantem aí os direitos dos indivíduos aqui nos Estados Unidos, né? E a primeira emenda, pessoal, ela garante aí aos indivíduos o direito a praticar qualquer religião Ou não praticar nenhuma religião O direito à liberdade de expressão O direito à liberdade de imprensa, né? Melhor dizendo E o direito de se reunir, né? Em paz, né? De fazer protestos pacíficos, basicamente, né? O direito de se reunir E o que que isso afeta aí na parte da polícia, né? Então isso é uma coisa que não existe no Brasil, né? Porque no Brasil existe o desacato à autoridade, por exemplo, né? E em relação à polícia aqui, que é o principal assunto do vídeo É que aqui você pode xingar um policial, por exemplo O policial está dirigindo, você está andando lá, o policial olha pra você Você pode xingar o policial do que você quiser Basicamente, tá? E a primeira emenda da Constituição garante essa liberdade a você E obviamente garante os outros direitos também Mas aqui a gente vai focar nesse No direito à liberdade de expressão, né? Então, pessoal, em várias ocorrências aqui Ou mesmo fora de ocorrência, né? Durante o patrulhamento Às vezes acontece de alguém que odeia a polícia, né? Geralmente são criminosos Ou família de criminoso Amigos de criminosos Pessoas associadas aí a criminosos, né? Que desrespeitam a polícia e cometem crimes Então, geralmente essas pessoas aí, às vezes Ao verem o policial na rua Começam a xingar a gente De qualquer coisa Pode xingar o policial de qualquer coisa Que você está Você está protegido pela Constituição americana Então não existe, pessoal Desacato a autoridade aqui Uma coisinha que eu queria falar É que na questão Por exemplo, numa corte, né? Numa corte da lei Se você xingar um juiz, por exemplo Aí tem um crime pra isso Que é chamado de Contempt of Court Não é só pra xingar É pra outras coisas também Quando você está desrespeitando Alguma das leis Que tem na corte, né? Alguma das regras Então essa liberdade não é protegida Dentro das cortes, né? Porém, nas ruas, né, pessoal? Você pode xingar o policial de qualquer coisa E também ela garante aí O direito de liberdade de Liberdade de expressão, né? Que eu já falei Ou a liberdade de imprensa, né? Então, assim como no Brasil Você pode filmar qualquer policial Que esteja em serviço, né? Em público Desde que você não esteja Atrapalhando o trabalho do policial, né? Obstruindo Uma investigação policial Ou qualquer trabalho policial Então a mesma coisa Isso tem no Brasil, né? A pessoa pode filmar Porém aqui, né? Se, por exemplo A pessoa está filmando um policial Na investigação de um crime E acontece algo Nessa ocorrência Que seja uma evidência do crime, né? Então a pessoa filmou Algo acontecer, né? Ou policial numa ação A pessoa deverá Se a pessoa Não quiser fornecer à polícia Esse O vídeo, né? De livre e espontânea vontade Se ela não quiser Mandar por e-mail o vídeo Ou de qualquer maneira, né? Fornecer o vídeo pra polícia Nós podemos coletar esse celular, né? Contra a vontade da pessoa Como prova do crime, né? Como evidência do crime Que a pessoa acabou filmando Geralmente as pessoas Geralmente quando isso acontece As pessoas acabam fornecendo Pra polícia Porque elas não querem Ficar sem o celular, né? Obviamente Então quando a gente explica isso aí Que a gente pode coletar O celular dela Sem Sem a permissão dela, né? Obviamente A pessoa acaba Ajudando Então é meio estranho isso aí, né? Pessoal Porque Como era policial no Brasil Existe o desacato da autoridade Então a gente está acostumado A No caso acontecer algo Alguém xingar o policial, né? Desacatar um policial Por exemplo Pra gente tomar alguma ação Porém aqui Basicamente não Porém É uma boa ideia Você xingar o policial? Não é Tive aqui um caso que Eu estava Realizando o patrulhamento E esses dois jovens no carro De 17 anos Os dois mostraram o dedo do meio Pra mim Né? Tudo bem Não ficou ofendido não Porém O indivíduo Estava com É... Sem a placa da frente do carro Que é obrigatório Aqui no estado do Colorado Então não é uma boa ideia Você ficar provocando O policial De graça Né? Porque se você estiver Cometendo alguma infração De trânsito Por exemplo Você vai provavelmente Tomar uma multa Tem um motivo Pra você ficar provocando O policial? Não Né? Se você vai fazer isso Tenha certeza De que você não está Você não esteja Cometendo nenhuma Infração de trânsito Igual esse jovem aí Né? Sem a placa Aqui é uma É uma infração de trânsito Você está sem a placa Na frente no estado do Colorado É obrigatório Então ele foi autuado Né? Desde que o policial Não esteja inventando Nenhuma Infração, né? Ele tem que aplicar a lei De acordo com o que a lei permite A lei me permitia Nesse caso Autuá-lo por não ter A placa da frente do carro Então Não é uma boa ideia, né? Ficar provocando a polícia De graça Agora Se você quiser fazer Você faz o que você quiser Cada um faz o que quiser, né? Não é uma boa ideia Então é isso aí Só queria comentar Com isso aí Sobre isso aí Com vocês Quase chegando em casa Aqui já Acabei de sair do serviço Eu lembrei disso Eu queria gravar Antes que eu esquecesse Beleza, pessoal É isso aí Quem não está me seguindo ainda No Instagram Segue lá ArrobaLacoUSA Se você não está inscrito No canal ainda Se inscreve Para você saber um pouquinho mais Sobre os Estados Unidos Sobre a polícia aqui E é isso aí, pessoal Estamos juntos Um grande abraço Tchau Tchau